Mês de janeiro é o mês mais fraco para nós youtubers, saiba o porquê nesse vídeo galera Fala galera do canal, tudo bem com vocês pessoal? Tá meio escuro aqui a tela, porque aqui tem uma janela pessoal Não consigo mostrar pra vocês porque a câmera tá no tripé A câmera tem uma janela aqui, só que tá puxando pra chuva galera, tá? Então tá bem escuro aqui, por isso que eu tô meio escuro aqui Até acendeu a lâmpada ali pra ver se melhora, mas tá meio escuro Vamos lá então, né? Por que o mês de janeiro pessoal é o mês mais fraco aí em termos de money, né? De bufunfa, de merenda, de merreca aí, né? De picholé como diz um colega meu aí para nós criadores de conteúdo, né? Muita gente aí vai lá, né? Muitos criadores de conteúdo, muitos youtubers vão lá no analytics dele, né? Nesse mês de janeiro agora Vão lá olhar nos analytics, né? Porque quem tem um canal no YouTube, você vai lá, tem um monte de coisa, né? Configurações, playlist, não sei o quê Aí você entra lá no analytics do seu canal, né pessoal? E você vai ver lá quanto que tá pingando lá todo mês pra você, né? De uma merreca aí do YouTube, né? De uma graninha do YouTube, né pessoal? Então por que o mês de janeiro é mais fraco, né pessoal? Porque assim, todas as empresas, tá galera? Todos os anunciantes, as empresas aí já gastaram uma grana investindo no YouTube com anúncios No mês de novembro e dezembro, que é o mês que a galera mais tem grana pra gastar, né pessoal? Então as empresas optam por investirem em propagandas no YouTube no mês de novembro e dezembro, tá galera? Então em janeiro e fevereiro é os dois meses aí que é mais fraco Porque várias empresas aí deixaram de anunciar, já tiraram o anúncio do YouTube, né? Porque tá aquela questão de Natal, Ano Novo, né? As empresas querem vender mais coisa, então elas precisam ter aí um retorno em divulgação Então elas gastam uma grana com o YouTube, tá galera? Então mês de janeiro e fevereiro é o mês que eles retiram os anúncios do YouTube, né? E aí volta de novo lá, mais ou menos no final de fevereiro, março As suas empresas começam de novo aí a anunciar porque é aquela história, né pessoal? O ano só começa depois do carnaval, né? Apesar de eu não concordar muito com esse lema, né? Mas é verdade, né? O ano só começa depois do carnaval, né? Janeiro e fevereiro o país vai engatinhando ainda, né? Muita gente pagando conta, muita gente não sei o quê A pessoa estourou lá o cartão lá em novembro e dezembro Viajou no Natal, fez festa de Ano Novo, fez festa de Natal, não sei o quê Comprou tênis, comprou uma poada de coisa E aí chega janeiro e fevereiro e ela paga, né? Com as empresas que anunciam é a mesma coisa, tá galera? Então por isso, tá? Que você... Eu mesmo fui olhar hoje lá no meu analítico de YouTube aí E tava um valorzinho bem baixo, viu galera? Bem baixinho, a merrequinha, ó Bem baixa aí, em vista do que eu ganhei, né? No ano passado aí, né? Em novembro e dezembro aí no YouTube, né pessoal? Foi uma merrequinha melhor, né? Então, é por isso, tá galera? Não é porque aí o seu canal tá ficando fraco Ou não é porque aí você não tá fazendo mais vídeos legais Ou não é... Várias questões aí, não precisa ficar desesperado, tá galera? Você que é criador de conteúdo, você que é um YouTuber, assim como eu sou, né? Lembrando que eu quero deixar bem claro, tá galera? Muita gente aí até quer me perguntar, às vezes, tal, quanto eu ganho, não sei o quê Eu não gosto muito de falar em valores porque eu acho antiético, tá? Mas é um valorzinho que dá pra pagar umas pontinhas, tá galera? Dá pra pagar umas pontinhas, pontinha de telefone Dá pra colocar uma gasolininha no carro Dá pra dar um passeiozinho no shopping, entendeu? Pegar uma baladinha É uma graninha aí, entendeu? Essa, né? Porque o meu trabalho principal é montagem de pista de dança, né pessoal? Sonho, iluminação, DJ Aqui vocês estão vendo vários equipamentos meus Aqui mesmo é o equipamento que eu uso Aqui também tem alguns, né? O que mais é que eu vou pegar um parédio aqui pra vocês Aí, ó, tem um parédio aqui, né galera? Aí, ó, parédio, né? Tem mais parédio ali também Aqui é o meu estúdiozinho porcaria, né pessoal? Aí, né? A câmera tá balançando Aqui tem uma mesa de som, galera Então, eu ganho, é... O meu ganha-pão mesmo é montagem de pista de dança, né pessoal? Fazer eventos aí Aniversário da Casa Vida e tal O YouTube é mais pra tirar uma graninha por fora ali só, né? Não é nada muito também, assim, né? Muita grana, né? Então, pra resumir esse vídeo, tá galera? Nossa, meu pai tá fazendo barulho Eu, pai, dá um tempão aí que eu tô gravando o vídeo Faz menos barulho aí Então, galera É pra resumir esse vídeo é isso aqui, tá? É... O mês de janeiro e fevereiro sempre vai ser os meses mais fracos aí Para nós criadores de conteúdo Porque as empresas deixaram de anunciar nesses meses, tá galera? Porque já gastaram uma verba aí Aí, como eu falei, novembro e dezembro, né? Que é os meses que elas querem investir mesmo, né? Natal, Réveillon, não sei o que Na poada de coisa aí Formatura, final de ano, né? Então, confraternização de empresa, né? Amigo secreto, não sei o que Não sei do que Então, as empresas investem no YouTube, né? E pra quem não sabe Como é que o YouTube paga a gente, né? Pessoal, mais uma vez Eu vou deixar bem claro isso daqui A empresa vai lá Anuncia No YouTube, né? Quer colocar a marca dela lá no YouTube É esses comerciais que vocês veem aí no início do vídeo Ou então no meio do vídeo Ou então no final do vídeo, né? Vários anúncios aí A empresa vai lá Paga para o YouTube, né? E o YouTube coloca o anúncio aqui Vamos pôr no meu canal E divide A graninha que a empresa paga lá para o YouTube Exibir o anúncio da marca no meu canal Divide com Fica uma parte com o YouTube E uma parte com a gente Criador de conteúdo É assim que o YouTube paga a nossa, pessoal Né? Então, mês de janeiro Como eu falei Fevereiro É os meses mais fracos aí Para nós criadores de conteúdo, tá? Não pense aí Que você está gravando o vídeo porcaria Não pense aí que você É... Que o seu canal já está indo para o saco Entendeu? Que não presta mais Tá? Várias outras coisas aí É... O sistema funciona assim, tá galera? Vocês vão ver aí Que no decorrer do tempo aí lá No final de fevereiro Já começa a subir de novo aí As monetizações Né? Aí no nosso canal Beleza? Então, pessoal Vou deixando aqui o meu... É... Como é que fala? Putz, esqueci Deu branco agora, né? É... O meu agradecimento É por vocês verem meus vídeos, né? Deixa aquele like para ali Se inscreva no canal E de Aldo Amorim Tá, pessoal? E me sigam também Todas as redes sociais Vamos que vamos E tamo junto nessa Valeu, galera Um abraço, ó